A música, na minha vida, a música induz a física e a física induz a música e as coisas vão dessa forma. Eu falo sempre de tecnologia porque toda a ciência que eu faço, eu sempre vejo uma ligação com o mundo lá na frente. É uma questão pessoal. Em mim, toda vez que a física ou a ciência chega num certo nível, é como se ela virasse um estado da arte mesmo.